O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco PSDMG, terá, na terça-feira 2, uma reunião com governadores dos estados que acumulam dívidas com a União. A reunião vai tratar do projeto de lei complementar sobre a dívida dos estados com a União que deve ser votado em regime de urgência pelo Senado. O encontro, que aconteceria nesta segunda-feira 1º, foi remarcado a pedido dos próprios governadores. A expectativa de Pacheco é apresentar o projeto aos representantes dos estados e protocolar a medida para dar início à tramitação no Senado. Devido à urgência do tema, o projeto não deve passar por comissões temáticas. O senador Davi Alcolumbre União AP é cotado para a relatoria da proposta. Consenso na semana passada Pacheco afirmou, após reunião com líderes do Executivo e secretários do Ministério da Fazenda, que o governo se aproxima de um consenso sobre a dívida dos estados com a União. O projeto prevê entrega de ativos dos estados para amortização do pagamento da dívida e redução do indexador de juros, com conversão dos valores e investimentos no próprio estado nas áreas de educação, infraestrutura e segurança pública.